Mas quando que você começou assim, eu quero me dedicar à música, eu quero viver disso, eu quero aprender mais, mergulhar nisso, assim, eu quero profissionalizar isso? Cara, demorou um pouco, assim, porque eu também, como eu vim do interior, era aquilo, né, era um sonho também que era muito distante pra mim também. Então, eu tava repetindo aquele padrão, principalmente das mulheres da minha família, da minha avó, da minha mãe, de que não era possível trabalhar com o que se ama fazer, assim, sabe? Só que eu falei, cara, mas pera, eu tenho essas condições agora, né, eu comecei a fazer vídeo quando eu tinha 13 anos, e... No YouTube. No YouTube, isso. E ainda assim, era... era muito... a gente não tinha muita referência de pessoas que tinham feito isso, assim, há 10, 11 anos atrás, o YouTube era essa coisa que tava começando a crescer, mas também não, sabe, não tinha nada definido, não tinha uma segurança do tipo, ah, é possível rentabilizar isso, é possível viver... Não, você falava nisso. Imagina. Então, era algo muito instável. Eu pensava, inclusive, em fazer psicologia, eu tinha certo isso, eu falei, se eu for fazer psicologia, eu vou estudar a cabeça do ser humano, que é uma coisa muito interessante, instigante. Você tem isso, assim, dentro de você, até pela própria música. Tenho muito isso, assim, esse interesse, assim, sabe, nas pessoas e o que se passa na minha cabeça, assim, que eu tô o tempo, como assim, eu mudo, mas ao mesmo tempo eu tô igual, sabe? O que que acontece? Então, eu comecei a fazer os covers e depois de uns 4, 5 anos fazendo os vídeos, eu falei, não, pera, acho que não é uma brincadeira, né? Tá ficando sério. É, tá ficando sério. E isso, assim, entre trancos e barrancos, né? Em relação a... Como eu comecei a me expor muito cedo, né? Eu era muito... 13 anos, né? 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Então, assim, eu falava coisas, assim, gente... Assim, que toda para... Adolescente, exatamente. Eu tava ali buscando a sua identidade. Lógico, e eu não tinha a menor ideia do alcance que a internet tinha, né? Era muito novo para todo mundo, assim, aquilo. Não, ninguém sabia onde ia dar. E aí é muito doido, né? Porque a minha cidade era pequena. Ela é pequena ainda, né? A cidade que eu queria chamar Mojiguaçu, lá no interior de São Paulo. E aí, eu comecei a fazer os vídeos e a galera da escola começou a me conhecer, eles começaram a, ah, acho que legal essa menina aqui e tal, e muitas pessoas começaram a, né, a acompanhar, a gostar, a me incentivar. Fazer comentários ali no YouTube. Incrível, amigos e pais de amigos e isso, que legal e tal, só que outras pessoas, não, né, e assim, muita gente, nível que eu lembro que eu passei assim, tipo, eu lembro que eu tive que passar sozinha, assim, nesse lugar do tipo, tá, vou aqui, aguentar isso, eu tô tipo com 15 anos, eu tô tipo, não, vai dar tudo certo, sabe, num lugar de, de, assim, bullying mesmo, né, assim, acho que nem tinha esse termo na época, mas a galera descobriu onde eu morava, passaram a gente na casa jogar lixo. Jura? Galera, galera, tipo, ameaçar, era pesado, assim, gente, era pesado, porque, conta dessa exposição, assim, e eu falei, e aí eu lembro que meu pai falou, olha, acho que deu, né, acho que tá na hora de parar, assim, disposição não precisa, meus pais são muito reservados, assim, eles falaram, acho que não precisa, né, você pode fazer outra coisa da sua vida e tudo mais, e eu lembro que foi a única vez na minha vida que eu cogitei parar de cantar, porque pra mim era sobre cantar, não era sobre eu estar me expondo. Entendi, perfeito. Entendi, eu falei, era sobre eu estar cantando, eu falei, como assim eu vou parar de cantar, mas eu vou cantar, porque eu ficava muito sozinha no meu quarto, adorava, sempre gostei muito de ficar sozinha, assim, de, de, que era onde eu criava o meu mundinho, eu falava, cara, é isso, assim, aqui eu posso ser eu de verdade inteira, aí eu botava uma câmera na frente, e eu não sabia que as outras pessoas estavam assistindo, né, não tinha essa consciência, só que eu só queria compartilhar aquilo de alguma forma, assim, me sentir vista, né, e aí rolou isso, e aí meu pai, a hora que ele veio com isso do tipo assim, vai ter que parar, deu, tipo, tirou o que era mais precioso de mim, assim, falei, mas essa, daí eu falei, cara, não tem como, assim, agora já foi, sabe? Agora já tô aqui, já... Não tem como voltar pra gaiola, né? Não tem como, exatamente, foi exatamente essa sensação, assim, eu falei, nossa, não vai ter como, assim, não tem um plano B na minha vida, sabe? Eu preciso falar, eu preciso cantar, eu preciso... E... Mas eu lembro que foi uma época que eu fiquei preocupada com os meus pais, assim, com a exposição que eu tava girando pra eles, assim, sabe? Desnecessário, eu falei, pô... Mas era uma minoria, né, Mari? Era uma minoria, mas a minoria, ela fazia barulho, né? Sempre, né? Ela fazia barulho, pô, tipo, eu não... As pessoas não descobriam minha casa ia mandar flores, por exemplo. Entendi. Ela descobriu minha casa ia tacar lixo, entende? Aí eu falei, meu Deus, tá, né, assim, era bem... Mas assim, seriam os haters. Os haters, famosos haters. Não é? Diz aí, é isso. Então, vamos lá, seriam precursores dos haters. Sim, os ancestrais dos haters. Exatamente. Que, na realidade, são pessoas que detestam qualquer coisa boa que começa a aparecer. Eu tenho essa teoria, porque, assim, o hater, ele não pode odiar o que ele não conhece. Ele odeia aquilo que começa a se destacar. E que incomoda ele de alguma forma. E que incomoda de alguma forma ele. Ou mera inveja. Muito. Porque a inveja é aquela coisa. Eu quero ser um pouco dele. Eu quero o que você tem, porque eu acho que se você não estivesse fazendo o que você tá fazendo, aquilo me cabia. Então, você tá tomando meus passos. Era muito louco. E as pessoas falavam, não, é inveja, não sei o que. E na minha cabeça, gente, eu acho que a minha autoestima, ela não era trabalhada, nem um pouco. E eu falava, mas por que alguém teria inveja de mim? Entendi. Não tem nenhum sentido isso, sabe? Do talento, né? Pois é. Do talento, era óbvio. É, daí eu comecei e eu falei, ah, não, tá, não, faz sentido, ok. Aí eu tive esse breque, né, dos meus pais, do tipo, ah, é isso mesmo, não é, por que você quer caminhar? Daí eu falei, não, é isso. Aí eu lembro que durante anos, assim, ficou monetizando, né, os vídeos do YouTube. Começou a monetizar, né? É, depois de um tempo, assim. Aí meu pai chegou um dia e falou assim pra mim, meu pai era economista, daí ele falou assim, ah, ainda bem, assim. Obrigada, pai. Aí eles me emanciparam com 16 anos e falaram assim, olha, é agora isso que você tem, o que você vai querer fazer com isso? Aí eu falei, ah, eu queria comprar um computador, porque eu usava com dor da minha mãe, uma câmera, um microfone, uma interface. E eu tipo, não, vou trabalhar, não vou trabalhar com isso, gente. Não vou trabalhar. E eu fazendo tudo isso, sabe? Tipo, empreendendo no meu próprio negócio e falando, não, mas é só uma brincadeira, gente. Sem saber, você não sabia. É. Você tá brincando e começou a monetizar, começou a ganhar um dinheirinho por mês. E era muito louco, porque já tava acontecendo e minha cabeça era, não, não, sabe? Mas já tava rolando, assim. E aí eu mudei pra São Paulo quando eu tinha uns 17 anos, comecei a morar sozinha. Com 17 anos? 17 anos, muito nova, né? Tudo precoce de morar. Muito precoce, eu nasci com pressa. Nessa vida eu falei assim, galera, sem tempo. Exatamente. Aí você sai com 17 anos e vai morar numa cidade... São Paulo. São Paulo, sozinha. Sozinha. Mas se a gente parar e pensar, é quando, de repente, um jovem tá saindo pra estudar em outra cidade. É exatamente isso. Você tava indo construir a sua carreira. Exatamente. Olá, queridos. Tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que a nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas, soberando o TDAH, está com descontão de 34%. Essa é a sua chance de começar 2024 com tudo. É a hora de aprender a explorar todo o potencial dessa máquina incrível que é o seu cérebro. Hora de aprender a pilotar essa Ferrari. Clique no link abaixo e garanta já a sua vaga.